Olá amigos do nosso programa Caminhos da Fé Nesta segunda-feira dia 21 de janeiro aqui na Igreja Matriz Nossa Senhora da Abadia aconteceu uma belíssima celebração eucarística para celebrar o início das atividades da Escola Vivencial do Movimento de Cursilho de Cristandade da Paróquia Nossa Senhora da Abadia A missa foi celebrada pelo Frei O'Neill que também é cursilista e nessa missa foi apresentado um novo casal que vai assumir o bienio 2019-2020 ou seja, vai estar à frente do movimento na Paróquia Nossa Senhora da Abadia de Ginane e Roberto Bom, primeiro de tudo a gente conta com a oração de todos os cursilistas é uma alegria grande servir porque o que a gente faz aqui não tem preço a gente faz por Jesus mesmo nós descobrimos, encontramos e reencontramos Jesus no cursilho que a gente fez e veio o chamado e quem somos nós para dizer uma palavra que não seja o sim faz parte de cada um de nós a nossa missão o cursilho ele tem uma vivência uma espiritualidade toda especial nós temos as escolas vivenciais às segundas-feiras então a gente vai se preocupar bastante com a formação porque ele se movimenta com o tripé formação, ação e oração então a oração a gente conta a ação são as nossas atividades os almoços que o cursilho faz as ajudas a gente vai procurar também sair um pouco mais para que a comunidade conheça e possa contar com o cursilho e principalmente a formação para que a gente possa de fato entender a doutrina da nossa igreja entender os movimentos e tudo aquilo que diz respeito mas é com grande alegria e com certeza é uma família a gente vai esperar contar com todos dessa família que se chama o movimento de cursilho cristandade parabéns ao casal pelo seu sim e parabéns a todos os cursilistas e ao movimento de cursilho de cristandade de nossa paróquia pelo belíssimo trabalho pastoral missionário que faz em toda a paróquia de Cidrolândia bom, nós vamos ficando por aqui mas não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e espalhar as coisas boas da nossa paróquia pela internet inteira e a gente se vê no próximo programa Caminhos da Fé Amém 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 Amém